Felipe merda... Melo O Saci Pererê tinha duas pernas até ser atingido por Felipe Melo. O Corcunda de Notre Dame era um modelo famoso até conhecer Felipe Melo. Aquiles, uma vez, dividiu uma bola com Felipe Melo. O seu calcanhar nunca mais foi o mesmo. Chuck Norris terminou sua carreira no cinema após um carrinho de Felipe Melo. Felipe Melo foi expulso da escolinha do Júnior Baiano por ter agredido o Bruno, goleiro do Flamengo. Felipe Melo não nasceu. Foi expulso do útero. A lenda da mula sem cabeça começou depois de um pé alto de Felipe Melo. Todas as seleções têm volante. Nós temos para-choque. Felipe Melo é o único jogador que aparece no FIFA 2010, Week 11 e Mortal Kombat. As namoradas de Felipe Melo têm medo de pedir carinho a ele. Vai que ele entende carrinho. Roberto Carlos já entrou numa dividida com Felipe Melo. Mas não é o jogador, não. O cartão visita de Felipe Melo é o vermelho. Já está nas lojas o mais novo jogo de xadrez. A dama é o Cristiano Ronaldo. O bispo é o Kaká. Júlio Batista é a torre. E o Felipe Melo... Uma vez Felipe Melo foi jogar jockey em pouco com o presidente Lula. Ele tinha uma tesoura. E o presidente Lula, cinco dedos. Michael Jackson morto faz muita falta. Felipe Melo vivo faz muito mais. Após o treino, alguns jogadores treinam como cobrar faltas. Já Felipe Melo treina como fazer faltas. Quando o jogador ativo do Playstation é o Felipe Melo, todos os botões dão carrinho. Felipe, desculpa aí, Felipe. Era só brincadeira. A pergunta de hoje é a pergunta desse cara aqui. E ele me perguntou quem eu acho que ganha a Copa. Bem, eu acho que quem ganha a Copa é a Alemanha. Mas estou torcendo para Holanda e Espanha. Poxa, cara. Desculpa. Não precisa ser assim que nem o Dunga. Galera, meu último vídeo foi esse aqui. Eu falo sobre MSN. Você pode clicar aqui e conferir. É justamente para você que gosta de MSN. E para você que odeia aqueles idiotas que ficam perguntando se está tudo bem. Se tem novidades. É isso aí. E o último vídeo da Copa do Mundo. Esse aqui é o segundo e último. Porque o Dunga fez isso a favor a ele. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu falo da Copa. Quem quiser conferir. E entre no meu canal lá. Se inscreva. Se inscreva aqui em cima. E se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E é isso aí. Valeu. Tchau.